Quando a gente fala em beleza, em autoestima, a gente também tá falando de uma coisa importantíssima, que é alegria, felicidade, risos. E por que eu tô falando em risos agora? Porque a gente vai conversar com a querida Lucy Gameiro, que vai ensinar tudo sobre a risoterapia. Eu já venho rindo. Mais uma vez, adoro. Ó, essa já deve ser a cor da estação. Já. Porque você sempre vem com a cor. Tá linda! Seja bem-vindo, feliz 2012 pra você. Um ano show, você fechou o nosso ano de 2011, e eu tenho certeza que esse ano estará com a gente aí, sempre, grudadinha, não vai nos abandonar nunca. Fique à vontade, Lucy. Me conta, que história é essa de risoterapia? Eu nem sabia que você existia, mas eu já tô gostando. Você faz isso o dia todo? A gente faz isso o dia todo sem perceber, né? Eu acho que é o programa que mais sorria isso aqui, né? É, tomara, tomara. Olha, Carol, o sorrir, o rir, eu acho que é a distância mais curta entre duas pessoas, entre um problema e uma solução. Verdade. Você pode ver, você chega alguém assim, carrancudo, você vai abrindo um sorriso, das duas uma. Ou ele tá afim de se animar, ou ele, né? Vai desanimar de vez, vai virar e vai sair andando. Mas o importante é a tua mesma atitude, né? O ato de sorrir, hoje já é unanimidade entre os cientistas, os pesquisadores, que o rir é o melhor remédio. Entendi. Isso acelera processos de cura, de tratamento de doenças. Sério? Começou nos anos 60 com aquele doutor Pati Adams, né? Que ele começou a ver que as pessoas que estavam há muito tempo nos hospitais, faltava alegria pra que elas se restabelecessem. A gente tem o costume de dizer assim, uma pessoa desanimada, anima significa alma. Então, desanimada é sem alma. Você vê que ela não, ela tá num piloto automático, ela não reage, ela não... Não é? Parece que não tem algo vivo ali, né? Parece que a pessoa não tá ali. A alma dela não está ali, né? Ela está de corpo, mas não tem alma. E assim, o que que desperta essa alma na gente? Né? Assim, Buda dizia que o sorriso começa na alma. E o primeiro lugar onde ele se manifesta no corpo físico é nos olhos. É verdade. Você vê que você não precisa fazer muita coisa, mas a gente percebe quando você tá sorrindo com os olhos. É, quando o olho tá brilhando. E é o sorriso mais verdadeiro, porque a gente tem esses sorrisinhos falsos também. Tem, a gente aprende, né? Temos que aprender. São as nossas defesas, né? São os sorrisos negativos, né? Mas a gente tá aqui pra falar do riso positivo, aquele que contagia, que vem de dentro. Ele libera a beta-endorfina. A beta-endorfina, ela é considerada, assim, a droga da felicidade. Por quê? A gente, quando você sorri, muitas coisas no seu organismo se movimentam, né? Principalmente a parte do abdômen, fígado, o estômago, toda a musculatura do rosto. E tudo isso em conjunto, ela faz liberar essa beta-endorfina. É só nesse momento que você libera a beta-endorfina. Entendi. Então, se a pessoa fala em casa, mas você não tá com vontade de rir, eu não tô vendo motivos pra rir. Então, aí existe uma tecnicazinha. Ah, tem? Ah, temos. Diretora, eu vou aprender a técnica agora que eu vou parar mais. Porque eu adoro dar risada o tempo inteiro. Isso é ótimo. Então, claro que eu também tenho os meus momentos de tristeza. Lógico, como qualquer pessoa, mas até nos momentos de tristeza, quando eu vejo uma coisa engraçada, eu falo. Tem que rir. Não tem jeito. Uma criança, Carol, ela ri, em média, de 300 a 400 vezes por dia. Ai, que delícia. São sorrisos espontâneos. O adulto, ele já cai pra 50 a 100 vezes. Você vê que a queda é brusca. E dependendo da situação, a gente vive muito preocupado, muito enraivecido mesmo, estressado. Tudo isso vai fazendo o teu sorriso enferrujar. É verdade. Você pode ver. Às vezes, pra você conseguir tirar a risadinha de alguém... Difícil. Né? Difícil. Nem todos os comediantes juntos tiram. Mas, enfim, a gente tá aqui pra ensinar o pessoal de casa a treinar o sorriso. A desenferrujar aquele sorriso lindo que tem. Vamos lá, vamos lá. É assim, você vai pra frente de um espelho, né? Tá. E vai começar a fazer... Rá, 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 ré, ré, ré. Só isso já é engraçado. Eu já passo. Você tem que rir de você mesmo, entendeu? Pra tua vida ser mais fácil, você tem que dar risada de você. Você não pode se levar tão a sério, a ponto de olhar pra você no espelho e só criticar. É verdade. Né? Eu falo, já começa o dia com aquelas mensagens positivas, tipo, cadê minha toalha cheirosa? Cadê meu café de atitude hoje? O que eu vou fazer pra melhorar meu dia? Entendi. Vai pra frente do espelho. Tá ali escovando o dentinho ainda? E começa. Boquinha cheia de pasta. Rá, 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 rá. Né? Tá. Ré, 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 ré. Ré, rí, rá, rá, rá. A hora que você chega no rurru, você já ficar chata. Até porque a imagem, você se olhando, é de mochada. No começo, você acha que é ridículo. Você fala, ah, que coisa vai ser engraça. Mas isso é criar o hábito de sorrir. É desenferrujar mesmo essa musculatura. Entendi. Tem pessoas que não sorrirem porque tem vergonha. Ah, é verdade. É. É melhor não. Se eu sorrir, parece que eu tô me escancarando demais. Chama a atenção. A gente tem umas imagens que a gente separou. De mulheres lindas e que estão sorrindo E é legal a gente até olhar para essas imagens É aquilo que você falou O sorriso positivo, aquele que os olhos estão brilhando É legal a gente identificar o sorriso nas pessoas Vocês já pararam para pensar? Já olhou para alguém e falou assim Acho que ela não está sorrindo assim com a alma Acho que ela está sorrindo só por sorrir Tem isso também E eu acho que é importante Isso a gente acaba prestando atenção no ser humano Isso pode nos ajudar inclusive na convivência com as outras pessoas Você começa a entendê-lo, né? É, você sabe que aquele dia é melhor não ir lá também cutucar Porque não vai ser legal Ah, manda umas piadinhas por e-mail Quem sabe Quem sabe daquela animada, né? Sozinho ele não se desabroche Porque às vezes ele tem vergonha de sorrir do seu lado Até por uma questão de cultura Principalmente as mulheres, né? Quando você fala, aquela mulher tem um sorriso escandaloso Dá a impressão que é uma coisa vulgar Não é, gente Ela está liberando a beta-endorfina dela e sendo feliz Entendeu? Agora, você citou que quando a gente está sorrindo A gente trabalha com vários órgãos ao mesmo tempo, né? Qual a relação para essa terapia oriental De quando a gente sente o abdômen Depois que a gente dá uma bela risada A gente fica até com dor A gente fala Ai, me deu até dor no abdômen Ai, de tanto rir Quando isso acontece O que a gente está trabalhando internamente Porque são órgãos importantíssimos Para o nosso equilíbrio, né? Então deve ter uma relação com a risada Se a gente for, assim Se a gente começar de cima para baixo Por exemplo, quando você começa Uma gargalhada, um sorriso No cérebro você vai atingir o hipotálamo Certo Que é a área do comando e tudo Ele vai começar a liberar essa beta-endorfina Que vai te dar uma sensação de Analgésica, de calmante Uma coisa que você fica mole, não é? Você fala, nossa, eu dou tanta risada que eu fiquei mole Aí você vê, né? A parte dos olhos Você vê que o canal lacrimal Ele perde o controle Porque você tem hora que você chora Dá tanta risada que você acaba chorando Verdade O nariz também Aí vem toda a parte da musculatura Tem o músculo aqui Que a gente chama de risômetro mesmo Que você exercita bastante Ele mexe Você acelera os batimentos cardíacos Durante uma gargalhada Então isso melhora a circulação Você vai exercitar o pulmão Porque você expande muito o pulmão Pra respirar mais Aí você vem pela parte do abdômen Tem a parte do fígado Da vesícula Esses movimentos de contração muscular Pra vesícula é maravilhoso Ela gosta de ser apertadinha ali Ai, que legal Então você vê as pernas A gente fica com as pernas até bamba A gente perde a sensação da musculatura Verdade Tudo isso foi liberado pela beta-endorfina Essa descarga que ela deu no seu corpo Te dá essa sensação de anestésico E de calmante Por isso que você perde o controle Você fala Gente, eu vou rir tanto Que eu vou acabar de... Que não vou conseguir parar Não vou conseguir parar Tem limite, né? E a sensação é muito boa O bem-estar que vem depois É maravilhoso É uma gargalhada tudo Então eu falo assim Gente, não precisa ficar só naquela... Só em casa, sorrindo no espelho Começa a praticar Ai, Lucinha, não consigo dar risada das coisas É o que eu falei Qual é a piada? Três piadinhas por dia Já faz você dar risada É verdade Se encontre com os amigos semanalmente Pra conversar sobre coisas boas, né? Porque a gente vai... É o que eu falei já uma vez aqui Quinze minutos Você já tá começando a cair no negativo No negativo Contar os problemas Ai já começa a ficar chateado Com alguma coisa que tá acontecendo Ai já estraga todo o passeio Claro que tem vezes Que a gente precisa encontrar os amigos Também pra desabafar Ou pra ouvi-los Na verdade O ombro amigo é fantástico O risoterapia, Carol Não é que você vai negar as feridas da sua vida Não é isso A proposta não é fazer de conta que nada aconteceu Mas é um jeito mais gostoso de lidar com a situação Quando você dá risada daquele problema Você fala assim Gente, peraí Mas... Você tem que falar risada Muito bom O seu alegria, alegria É o alegria, alegria Antes de começar o programa Evair, eu vou pegar todo mundo aqui Antes de acabar Eu quero todo mundo dar uma gargalhada Vamos juntos? É o rá, rá, rá Engraçada não Pode ajudar vocês a começarem a rir É, o Toma falou que é Ó, o Toninho também já ri sozinho Ó, o Toninho Tá sempre alegre, o Toninho Vamos combinar A gente vai soltar uma gargalhada Aqui no final da nossa pauta, tá? Então Pra deixar o nosso feriado aí Bem delicioso Então, e isso assim Todo esse riso Tem uma função também Tipo na parte da cura Que a gente falou das doenças Aumenta a autoestima A confiança Dá o poder O seu mesmo Da sua própria vida Tipo assim Você pega o poder pra sua vida Então assim A gente fala Não é só rir a toa, gente Não é uma coisa de bobeira Ficar rindo Às vezes a pessoa fala Ah, aquele É bobo Rir não é a toa Fala isso Fala isso de mim Quem fala, né? Que não tá rindo a toa Fala isso de mim Que tá levando a vida Que eu tô rindo a toa Tá levando a vida tão a sério A ponto de não rir É Não Não é? Não é? Então é assim Vai treinando Leia bons livros agradáveis Vai fazer uma comédia Feça de teatro Feça de teatro Ou bate papo com os amigos Faz aquela coisinha A gente costuma fazer isso Cada um leva tipo 3, 4 piadinhas novas Fala E aí? Qual que é assim? Vão de 0 a 10 Qual que foi essa? E agora com o Twitter e o Face Gente, tem umas piadas Nossa Gente É demais É que a gente não tem um espaço Aqui no nosso programa aberto Pra essa parte E nem pra parte das fofocas Porque tem outros programas Aqui da casa que já contam E que são muito legais E que eu assisto e me divirto Mas se a gente tivesse Vocês imaginam Tanto que a gente não ia passar mal De rir, né diretora? Porque tem umas fofocas Nos últimos tempos Que são assim Hilárias Hilárias Não, tem uns programas aí Que estão surgindo Que a gente acaba comentando Quando chega aqui Eu não vou ficar falando Mas enfim As pessoas em casa Já vão entender Que som de assistir Você passa mal de dar risada É muito bom Eu tive um professor Que falava assim Vamos provocar Uma hemorragia hilariante Hilariante Tipo Cacacá Cacacé Vamos ter Se você não conseguiu Rá, rá, rá Tem o que que quer Cacacá Que você acaba rindo E se você faz isso Com uma outra pessoa É indubitável Se você cai na gargalhada Uma leva a outra, né? E não é tão gostoso Se levar assim Na brincadeira Eu adoro Agora A risoterapia já existe Como uma forma De ajudar as pessoas Carol Turmas Para fazer a risoterapia O pai da medicina Hipócrates Ele já Ele já Indicava Para os pacientes dele Isso na Grécia Em Antes de Cristo Ali até Não me lembro direito Mas ele indicava Que as pessoas fossem Porque a Grécia Era o berço do teatro, né? Eles indicavam Que as pessoas Fossem assistir comédias E isso naquela época Nossa Você vê que aqui No nosso mundo moderno Teve uma época mesmo Que o riso Era considerado Uma falta de educação Você não sorria, né? E aí eles viram A tendência disso Levar a uma depressão Em conjunto E tudo Contagia Mas agora Depois que as Descobertas mesmo Da ciência Que está mesmo relacionado Rir é o melhor remédio Para tudo Olha que bom É para tudo Até para se aproximar De alguém Você vai desarmada Você está sorrindo Ai que delícia Não é? Então a gente tem que fazer Com as crianças De 300 a 400 Vamos rir então, gente Acabou, né diretora? Eu posso estar tão rápido O papo com a Lúcia É tão bom Eu ficaria aqui O dia todo Uma delícia Vamos rir então? Quem que vai mostrar Os meninos rindo junto comigo? Posso ir perto de alguém Para rir junto comigo? Hein, Lúcia? Vamos? Vamos soltar uma gargalhada? Ai, eu adoro pegar vocês Vocês sabem, né? A diretora já está rindo Lá no suíde Vem para cá Toninho rir Que é uma delícia Vem cá, Thomas Evair, querido Pode vir dar uma gargalhada Aqui comigo Vamos? Vem A minha gargalhada Contagem Vem, vem Grita o seu Alegria, alegria Vem cá Ah, é o Alegria, alegria Dele, alegria Vamos, vamos sim Só para a gente fechar Vem, que depois eu tenho Que mostrar as nossas modelos Solta o Alegria, alegria Que você faz A gente começou o programa Alegria, alegria Alegria, alegria Você é muito querida Adoro, tipo Estava com saudade Você vai Obrigada Que estava de férias E a gente brincava Enquanto ele não estava aqui Que o Mário estava no lugar dele Que é um outro querido E o Mário não grita Alegria, alegria Então eu falei Vamos todos juntos Alegria, alegria E o Mário olhava assim E dava risada Então isso é muito legal E se contagiou Contagiou Eu acho que isso é Óbvio, ficou até arrepiado Porque isso é coisa boa E aqui no Você Bonita Não falta essa alegria, Lucie Graças a Deus Graças a Deus Agradeço a todos vocês Que fazem o Você Bonita Todos os dias comigo E a você que está aqui sempre Para a gente estar sempre rindo E vamos fazer desse início do ano E desse feriado maravilhoso Muito risoterapia O dia do riso É, dia do riso Já nomeamos o dia do riso O dia do riso Obrigada, viu Você é de um lucro Por isso receber Obrigada E volte, né Claro Volte daqui a pouquinho já Não demora muito Eu vou passar para vocês O contato da Lucie O pessoal também te adora Todo mundo manda e-mail Para a gente falando A gente quer a Lucie A gente quer a Lucie Então vocês podem entrar Em contato com a Lucie O site da Lucie é muito legal Tem um monte de coisa bacana É o www.atitudedeviver.com.br E o telefone é o 0-11-5083-8535 5083-8535 Eu sou muito louca também Beijo até a próxima Obrigada, amor Obrigada Ai meu Deus Diretora, como é que a gente faz Uma falta de risoterapia Com um ser humano Que não para de rir como eu Ai meu Deus Vamos para o nosso suquinho então Mas sorrindo, sorrindo Olha lá Vamos lá O suco de hoje É um suco diurético E tem 70 calorias só Essa semana Quem está mandando as receitas Para a gente É a Rosana Pará Que faz uma nutrição personalizada Ela que é nutricionista E também é doutora em endocrinologia Muito legal o trabalho da Rosana E ela está mandando sucos Essa semana com calorias Então é importantíssimo Eu vou passar para vocês O contato da Rosana Para quem tiver alguma dúvida Pode entrar em contato com ela O telefone é o 0 operadora 11 3284-3485 3284-3485 O site rosanafará.com.br Vamos então a receitinha de hoje A gente vai precisar de Suco de uma lima da Pérsia Se vocês quiserem Já pode Pode fazer o suco Deixar preparadinho Ou ainda bater tudo junto Colocar um pouquinho de água Uma xícara de chá de melancia picada Vou colocar a minha aqui Aí a gente vai precisar também De meio copo De água de 150ml Ah tá A água pode ser separada Ou fazer o suco Então voltando a nossa receitinha Ou você faz o suco De uma lima Ou você coloca 150ml de água E coloca uma lima Já descascadinha Para bater tudo junto E folhinhas de hortelã Sobe o som Galdir Que delícia Vamos chamar então Ah só pra fechar gente As vantagens desse suco é o seguinte Ele tem uma ação diurética E ajuda no combate da celulite Da retenção de líquido Ou seja Uma vez por semana Pelo menos a gente tem que tomar Vamos ver se ficou bom Deixa eu mexer o meu aqui Nossa ficou bom Mas lembrem Vamos lembrar No início do programa A gente mostrou aqui Dois cortes De grande celebridade Vitória Beckham E Gisele Bündchen Lindíssimas Impecáveis Cabelos incríveis E agora a gente vai ver O resultado final Desses cortes Que o Cacá arrasou E aí Cacá Você está terminando de soltar Vamos mostrar então Primeiro o da Flávia Deixa eu ficar aqui Do ladinho da Flávia Meu Deus Ficou igual Primeiro vamos mostrar A Flávia de frente Aqui Aí Agora a Flávia Dá uma viradinha Olha isso Arrasou Então ficou com os dois tons Ficou lindo Vamos mostrar agora A foto da Vitória Beckham Pra gente ver Será que a gente consegue Dividir? Vem cá Se você virar de novo Aí vamos mostrar A foto de novo Da Vitória Beckham Então Pra ver como ficou O resultado final Ficou parecido Ficou parecido Não ficou igual O corte Cacá Parabéns Você arrasou Viu? Daqui a pouco a gente mostra Né diretora Vamos então mostrar agora O da Bárbara Lembra que eu falei Pra você Lembra E o cabelo dela Lembra que eu falei Do cabelo da Gisele Que eu falei pra você Que a gente faz o movimento Com o dedinho Então ó Modelamos aqui Com a escova Tá E aí fizemos o que? O dedinho Pra você ver Como que os cachos Vão fixando Olha lá Que lindo Lembro Então Só pra você ver A diferença Tá De um fio aqui Ah A gente deixou aqui Um fio sem Um fio liso E os fios enrolados Olha a diferença Não O enrolado ganha Dá um chance Assim Fica maravilhoso Olha aí Então vai deixando O cabelo Nosso tempo acabou Vamos só mostrar Então a foto dela Com a foto da Gisele Vamos colocar esse lado Que tem as cachinhas Assim Pra frente Ó lá Ó Que arraso Hein Bárbara É isso É o corte da Gisele Com aqueles cachos na ponta E mais uma vez O da Victoria Beckham Aqui Pra falar Ó Ficou demais Agora vira Pra gente mostrar A parte Aí Mais um pouquinho Aí olha Olha que lindo Arrasaram Obrigada meninas Cacá Só posso te agradecer Um beijo Volte sempre E o programa acabou né Mas sem problema A gente volta amanhã Ao vivo Aqui no nosso Você Bonito Um beijo Um ótimo feriado Pra você E até amanhã Tchau Tchau Tchau